Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Hospital do Coração Eu tive que pensar hein, Gabi, eu tinha esquecido o nome do jogo Mas é isso, é uma história, né Gabi? Parece que sim, a gente vai se envolver aqui numa história de medicina De medicina No Hospital do Coração E eu acho que a gente também vai fazer algumas coisas ali Como se nós fôssemos os médicos, eu não sei Vamos conhecer essa história, já deixa o seu like aí ó Que eu vou começar aqui agora ó Tem um incêndio Estou em frente ao Hospital Little Creek Disse a moça Os bombeiros estão tentando, mas o fogo não para de se espalhar Ah, pegou fogo no hospital, Xi Continue, Gabi, que eu sou a jornalista Várias pessoas continuam presas lá dentro Nossa, como você é incompetente Você tava dando um fake news então Não, continuo falando ó Crianças, temos que sair Rápido, em ordem, por favor Disse o professor Gente, então o professor tá cheio de crianças lá dentro, Xi Dentro do hospital que tá pegando fogo, Gabi Então clique nas crianças pra elas saírem Vai, Gabi Vamos salvá-las ó Deixa que eu, aqui ó Salve esse aqui Salva esse Vamos, crianças Vamos, crianças Saiam, venha Vem Todos já saíram Bora, crianças Vamos, galera Tá pegando fogo Vai Ah, menino Você também Ó, clique no Ryan pra ele sair Ryan, vem Ryan, por que não saiu ainda Ryan Vamos Ryan, vamos Temos que sair agora Nossa Alguém da nossa equipe Oh, meu Deus Eu bati duas vezes Eu não entendi o que ele falou Gabi Mas ele tá preocupado com alguém, Gabi E o professor falou Alguém da nossa equipe vai cuidar dela Temos que ir Vamos Vai, Ryan Vamos, Ryan Sai daí, rapaz Mas que coisa Tá pegando fogo, moleque Ah, não, 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 não Não começou a aparecer problemas, Xi O que que tá acontecendo? O que que essa moça está fazendo aí? A Sofia Sofia, por favor Aguente firme Gabi, coloque o curativo na Sofia Vamos ajudar a Sofia, Xi Deixa que eu enrolo aqui o curativo Enrola aqui no pulso Pulso Ih, ela machucou o braço, hein Machucou bastante, hein, Sofia Hora de ir Tem que pegar a Sofia no colo Sofia não tá aguentando No colo? Vai, Gabi, eu sou a Sofia Aí, ó, você tem que pegar Vai, Gabi Você é minha esposa, não é minha filha Vai, Gabi Sofia Vai, Gabi Meu Deus, peraí, menina Deixa eu Deixa eu coer a perna Gabi, eu sou a Sofia Vai, vem, Sofia Vai Meu Deus, Gabriel Não, já sei Você não sai Não, você não sai Vai pra cá O que? Sobe aqui Mas eu tava desmaiada O que? Tô escorregando, você é besta Ai, agora vamos tocar aqui Vai, menino Levanta, força Olha lá, viu? Ele é mais forte que você Ele tava pesado mesmo assim Estamos vendo pessoas saindo do hospital Estamos, estamos mesmo Esperamos que sejam todos Eu não sei o jeito que está acontecendo Nossa, minha jornalista Tá bom, tá bom Você vai tocando ali pra eu falar, gente Alguém está tentando entrar no hospital Foi uma pergunta Eu não sei Ih, quem tá chegando ali? Tá chegando alguém, Gabi Deve ser o Batman Não consigo chegar mais perto, Alisson Disse o piloto Ah, eu sou a Alisson Eu sou a Alisson Vai, Gabi, arraste pra abrir a porta pra Alisson Pra cá Isso Abriu Pule, Alisson Clique na marca no chão para pular Ele falou Você tem que pular agora Cliquei Gabi Gabi Pula aperta Eu que cliquei Deixa que eu cuido de todos Como é que é você? Eu achei que era o Batman, mas era a Alisson A mulher gato chegou? A Alisson, Gabi A Alisson está entrando Oh, não Tá, você consegue Clique pra pular Ui Boa Mas só precisava dar a volta também, né? É, dava pra ir ali Toca, 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 toca Isso, Xi Tem que apelar Não Alisson Ah, mano do céu Não acredito, velho Próximo helicóptero, por favor Essa daqui não foi Não, Xi Ah Agora que começou o jogo? Que coisa, Xi Do céu Nossa, foi cinco meses atrás Agora voltamos no tempo Voltamos Voltamos A gente vai ver o que que aconteceu Ah Olha, ela já estava falando Vai pegar fogo É Cuidado com o que diz, viu? Não é coisa de se dizer É, a festa da Alanova vai ser incrível Viu? Eles estavam falando da festa que vai pegar fogo, Xi Uau Eu sei O novo departamento da pediatria ficou lindo, né? Uma sala linda para um médico lindo demais Um médico lindo demais Pode nos apresentar na festa amanhã? Sofia sarcástica, gostei dela Ah, piadista agora Olha lá a cara dele, Gabi Ah Eles estão namorados Eles estão namorando Você sabe que eu adoro o meu chefe novo Mas sou obrigada a falar isso Agora que estamos namorando, né? Muito bem, começamos a namorar, Xi Começamos a namorar, Gabi Sim, disse o médico É Sim, disse novamente o médico Falando em ser seu chefe, você precisa de instruções Aí você pode escolher sim ou não, Xi Claro que eu preciso Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, né, Gabi? Então Obrigada, acho que é bom relembrar Ok, chegou a menina Chegou uma menina ali Quando um paciente entra, chame a atenção clicando nele Ah, boa Está ensinando a gente a jogar Clico na paciente Então mande-o para onde precisa ir Clicando na instação solicitada Ah, ela vem para cá então, Gabi Está vendo? É assim que cuida, Xi E então eu posso começar o seu tratamento, né? Você dá conta Agora o que eu faço, Gabi? Eu clico aqui, né? Acho que clica nela, né? Na menina Isso, vou começar o tratamento dela O que você vai cozinhar? Arranquei o coração dela Muito bem Os pacientes podem precisar de mais um tratamento para melhorar, doutora Ah, tá Não é só dar um xarope e mandá-la ir embora, não Tá, não é só tirar o coração Venha para essa cadeira então Que agora eu vou verificar seus dentes Ah, não Para alguns tratamentos você precisa pegar itens ou ferramentas Certo, vou pegar o termômetro Isso Taquei o termômetro no chão Caramba, você não é muito boa Sorte sua que você é minha namorada Só depois você pode começar o tratamento Ah, então eu pego aqui, Gabi E trato a menina Olha Entendi Entendeu? Entendi Entendeu mesmo? Sim Depois do último tratamento eles andam até a mesa da saída E depois Deixa eu adivinhar Eles saem? Clica ali Vamos ver Me entregou os corações dela Bom trabalho, Alisson Ai, obrigada Eu sou muito boa Você está arrasando, Alisson Eu sou ótima mesmo Não é das melhores não, né? Parece que o Oliver Porquinho da Índia da Ruth Fugiu de novo Vamos sentar pegá-lo Ah, deixa comigo Eu pego Tocou no porco? Aham Por que tem um porquinho da Índia aqui? Não sei, Gabi Mas aqui é uma ala infantil, né? Às vezes tem alguns pets Para ajudar as crianças a ficarem Ah, legal Se não tem, deveria Porque eu acho que ia ser legal Você conseguiu pegar o porquinho? Ah, acho que estou pegando o jeito Tá sim, minha querida Alisson Mais duas coisas, viu? Vamos, gente Não acaba mais Alguns tratamentos são mais complexos E existe uma tarefa precisa Mas estava tão bom só eu tirar o coração e para o... Mas não se preocupe A gente fala isso na hora certa Ah, tá, ok Tá? Oh, meu Deus Eu não paro de falar Além disso Ah, cansei de ler o que a gente falou Não, Gabi É só isso, entendeu? Não entendi a última coisa não, doutor Não é tão importante Diz que entendeu, chefinho Enteira Enteira Ok, vamos para o que interessa, doutor E ele nem é tão bonitão Olha lá E é bobo ainda Ele tirou o lixo dali E colocou em outro lugar E ela deu uma piscadinha para ele E ele se retirou, Gabi Ok, beleza Então, aí está Ah, agora sim Agora é hora de tratar todo mundo Já sei o que fazer Venha para a mesa de tratamento Eu acho Você não tinha que primeiro clicar ali Para ver se ela estava com febre? Não Eu vou fazer igual eu fiz da outra vez Arranca o coração dela Você não está arrancando Você está dando xarope Ah, tá E ponho ela aqui Para medir a febre Não Não, pego esse menino Vem menino, deita aqui Você primeiro põe aqui na cadeira Não, menino, deita aqui Menino, não sei Clica no menino, põe na cadeira Ah, e essa menina? Aí essa menina clica nela E clica aqui, ó Ah, ela já vai embora? Aí você clica nessa daqui, ó Você tem que cuidar rápido Você está muito lenta Ah, eu peguei aqui Eu taquei o treco Peguei o negócio Vai menino, vai Vamos lá E agora? Vem menina É... Vem menina aqui Isso, agora vem aqui Clica nele Já clica no computador Vai xe Não para não Ai, Gabi Uma estrela atingida Boa Vou fazer um curativo Não é aqui o curativo Ela só quer o urso E o negócio aqui, ó Mas calma aí Quem está doente é o urso Aí eu vou pôr nela Não, ela quer o ursinho, Gabi Eu fiz um negócio nela Eu vou ver se ela está com febre Eu quero pedir demissão Não está aguentando, né? Muita coisa para eu fazer A pressão é grande, realmente Vem menina Vai, tchau Isso Aí eu venho aqui, Gabi Com ela, dou o xarope, ó Aquele menino ali Ele não está enxergando direito É problema na visão Problema de vista Então clica nele Pede para ele fazer ali, ó O exame de vista O exame de vista Tem no turno Tem no turno Acabou o meu turno Eu vou embora Tem gente que tem Que não tem Amém Não é assim, gente Termina de cuidar dos últimos Vai lá, cuida desse aqui, ó Desse rapaz aqui Manda ele deitar Aí esse aqui você dá o termômetro para ele Ai, Gabi, é muita coisa Aí você vem aqui, ó Você já dá o xarope para esse menino aqui, ó Toma o xarope Aí você vem no computador Já libera o menino Libera o menino Libera o outro Tchau Tente dar alta a vários pacientes de uma vez para ganhar bônus Ah Temos um combo, hein, Gabi Uou Fomos muito bem Desbloqueado Escute os órgãos Toca os círculos para escutar os órgãos dos pacientes Certo Desbloqueamos um novo minigame Mas vamos prosseguir aqui Então, o que achou do meu primeiro dia de volta aqui? Olha, você foi ótimo Ainda bem Mas Mas Agora que estamos namorando Eu preciso falar uma coisa O quê? Acho que eu mereci isso Você está tudo bem, Alisson? Pega aquele termômetro ali pra mim, por favor Tem uma coisa especial pelo seu primeiro dia aqui Ah, espero que seja o salário Melhor que isso Chá de ervas do Dr. Chance Muito melhor que o salário, é claro Claro, claro que sim Aí está Ao primeiro de vários dias incríveis Vários, é? Titi Passamos o primeiro dia, Che Passamos Estamos agora no segundo dia Olha eu aqui Trabalhando muito Estamos lá na pediatria Que são essas? A Alisson está pronta para nos ajudar a preparar a festa? Pessoal, só pensa em festa aqui, hein? Minhas garotas todas juntas vão ser tão divertido Acha que vai sobreviver sem mim? Acho que vou ter que dar um jeito Então estou indo, Gabi Vou reservar uma música para dançar com você Ah, eu não gosto de dança Obrigado Eu gosto de tocar, toca o violão É bom mesmo, ele disse É bom mesmo Somos só eu e você hoje, princes Ah, é uma cachorra É uma cachorrinha Boas-vindas à loja Obrigado A gente pode comprar outras coisas, Gabi Você pode usar seu dinheiro para comprar melhorias, Che Eu recebo e gasto no hospital? Você vê, né? Que mundo injusto Você tem 300 dinheirinhos Anatomia de urso As crianças, elas ficam fascinadas com este urso E demoram mais para perder corações Ah, boa Vale a pena, Che? Não, então não vale E a cadeira? Vamos ver As crianças demoram mais para perder corações nessa cadeira de salto Ah, então deve ser bom o urso É bom Vou pegar o urso Porque quanto mais tempo você leva para atender Elas vão perdendo o coração Ah, é verdade Aí a gente vai ganhando, né? E olha que eu achava que a gente só tinha um coração Eu também Estou impressionante Por isso que a gente arranca o coração delas Quando elas vêm para a mesa Vamos continuar, Gabi Novo item foi desbloqueado aqui, ó Deixa que eu cuido deles, Che Você vem para a cadeira, rapaz Sim, porque eu nem estou mais aí Eu fui fazer a festa Exatamente Ainda bem, que eu estou cansada de trabalhar Opa, vou vir aqui o seu coração, ok? Não se preocupe Hum, está tocando aqui Aqui também está batendo Ok Está vivo? Eu escutei algumas vezes Então está bom Às vezes deu uma parada Mas eu acho que é normal Acho que é também Pode liberar ele, né, Gabi? Está liberado Pague o que me deve Oculista exame de vista Aí o menino vai ali Não pisa no cachorro, tá? Isso Ele tem um tempo, Gabi Ele tem um tempo para ver Ele está mesmo Chama a próxima Essa aqui já vai para a cadeira, mocinha Aí agora eu vou O que eu vou fazer com isso aqui? Não sei Fiu no braço dela? Vai, Gabi, dá alta Dei choque nela? O que era aquilo ali? Eu não sei Um grampeador Grampiei o braço dela Um menino aqui já está pronto, Gabi Põe ele na mesa Deite Ó, eu sou a Alison Eu sou a Alison Eu não estou mais aí, hein? Ok, vou te dar um urso Não é dar um urso, Gabi É o urso e o negocinho É para a criança ficar feliz, entendeu? Entendi, entendi É o ursinho para ele brincar Você pode sentar nessa mesa aqui, ó Eu vou esperar para dar alta para os dois ao mesmo tempo Os dois, isso Deixa eu ver o que eu faço aqui Ah, um xarope Um xarope Agora vai para a cadeira Isso Preciso te examinar Vou grampear seu braço Agora que eu estou vendo, Gabi Quando eu vejo cadeira ali Eu acho que eles estão falando Estou sentada na cadeira Ai, como você é tonta, hein? Ah, tá Agora eu vou dar alta para os dois ao mesmo tempo, ó Ah, como de alta rápida Ótimo Vai para a cadeira, você vai ler Exame de vista Oculista Dá o braço para eu grampear Não é grampeador? O que é que aquilo serve, X? Não sei, Gabi O que é isso aqui? Olha quanta coisa você pegou mais, Gabi Ah, eu... São inaladores, X Ah, tá Acabei de reabastecer os inaladores Boa, boa Eu vou juntar todo mundo ali, X Você não está cansado, Gabi? Para eu fazer um combo, tá? Eu vou ouvir o coração Isso Está bem, está ótimo, viu, senhora? Sabe aqueles médicos Vai, vai, vai Que não olham para a sua cara? É, tipo você E já sai examinando Falando o que você tem? Tem vários assim Sou eu Então, acho que esse é você Porque você viu como eu sou rápido, né? Aham Vou cuidando de várias pessoas E nem sabe direito o que fez, né, Gabi? Não faço ideia Olha, mas você ganhou três corações Está vendo? Eu sou um médico competente Aham Agora é a hora da festa Você tinha razão Esta festa está incrível Finalmente tudo está perfeito Quem é? Pois não Que senhora? Calma É a sua mãe É a sua Minha mãe? Está me xingando? Falou é a sua mãe Não, Xê Ela falou que a minha mãe está no celular Ah, tá O que aconteceu? O que foi com esse desespero? Não sei Ah, é a sua mãe? A minha Você precisa atender, querida Ela está doente Está sendo transferida para cá Agora mesmo Mãe? Eu saí chorando Mãe! O que é isso? Não sei Cortou para a sua infância? Cortou para a minha Outra história, Gabi? Ah, quando eu era pequena? Você era pequena, aconteceu isso? Me abandonou a minha mãe? Ela está falando A sua mãe, ó Não ligue de novo Parece que vocês estão brigadas, Xê Alisson, você tem certeza disso? Sim, tenho Porque a Shirley não esqueceu de quando ela te abandonou A Alisson, né? A Alisson, a Alisson Porque a minha mãe mesmo não me abandonou Estava aqui até agora Já está tarde Preciso dormir um pouco Não, mas vamos dançar mais Eu acompanho? Fica na festa A festa está divertida Tá, eu te acompanho Vem, Gabi Nossa, ela não perdoou a mãe dela Algo gravíssimo Por algo que aconteceu, Gabi Algo gravíssimo aconteceu lá no passado O que será que aconteceu, Xê? E digo mais No presente O hospital estava pegando fogo E ela estava indo desesperadamente salvar alguém O que aconteceu para que o hospital comece a pegar fogo? E o que aconteceu com a mãe da Alisson? A gente vai ter que descobrir nos próximos episódios dessa incrível história É isso aí Já deixa bastante like aí Se você quer continuar acompanhando essa história aqui com a gente Isso, porque se esse vídeo não tiver muito like A gente nem vai fazer, né, Xê? Não, porque a gente vai entender que eles não gostaram do vídeo Mas se você quer que a gente continue a história Continue acompanhando aqui Continue reagindo a tudo isso Deixa o seu like E escreve aí nos comentários também Para a gente saber que você quer que a gente continue Muito obrigada por ter assistido esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau! 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 Tchau!